esse tinhorão aqui já é diferente daquele só tem duas cores aqui outro tinhorão diferente obra prima de deus uma folhinha mais nova aqui esse aqui tem pouco aqui nessa horta tem mais daquele lá essa aqui é outra espécie de tinhorão olha as folhas que coisa mais linda olha essa folha mais nova aqui dependendo da claridade do sol que ela pega ela tem cores diferentes olha aqui aqui já está mais verde olha só o desenho do vermelho parece uma aranha monstruosa no meio do mato gente olha aqui que espetáculo daqui uns dias a coisa aqui vai estar preta preta de jabuticaba madura olha só o desenho e aí olha só o desenho esse é o cacto castelo de fadas plantado no chão como é que ele fica isso aqui é amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês agora à tarde as flores se fecham e aqui tem alguns botões também para abrir então amanhã de manhã eu mostro para vocês a flor completamente aberta e aqui tem alguns botões